E se criássemos uma farm divertida que não fosse entediante como as farms comuns? Eu acabei pensando em uma forma de farmar bem interessante usando uma arma. É sério, cara. Só que pra isso, primeiro eu pesquisei uma pistola com maior poder de fogo pra que fizesse sentido a minha farm. E é claro que é a Desert Eagle. Ela é a pistola mais forte do mundo e um disparo dela significa morte certa. Então eu comecei a construir ela. Acho que eu vou tá fazendo de vidro porque reflete bastante. E vai ficar bonitona essa arma. Isso daqui é pra ter uma noção do tamanho que eu quero fazer. Beleza, eu quero tá pegando todos os detalhes, cara. Eu queria que tivesse um bloco que refletisse mais. Seria melhor. E essa parte preta de onde segura, eu vou tá fazendo com concreto. Eu quero que ela fique oca. Então eu vou tá duplicando aqui pro lado. Eu não vou tá enchendo de blocão aqui no meio dela. Enquanto eu construía, eu também fui pesquisar mais coisas sobre e acabei me distraindo com alguns apps muito bobos, cara. Uau! Meu Deus! Tome, tome! Calma aí. Toma! Tá, chega. Vamos voltar pro que interessa. Mano, a textura de pedra é muito parecida com esse relevo. Dá um zoom aí na foto. Olha só isso, cara. É bem parecido. Acho que eu vou deixar assim. Eu acho que no Roblox fica legal assim, né? Vou começar a fazer aqui a parte do gatilho. Eu gostaria de fazer uma Glock também. Talvez eu faça depois dessa Desert. Nossa, que satisfatório. Eu fiz tudo retinho e nem percebi. Olha só. E fazer uma pistola não é tão fácil quanto parece. Mas eu ainda acho que é mais fácil fazer uma gigante do que uma pequena. Vai por mim, cara. Porque eu tenho essa pistolinha aqui, ó. Que deu um trabalhão pra fazer. Caraca, velho. Isso daqui já tá ficando muito doido. Olha isso. Já tô vendo o formato da arma inteira. Olha só. E tem que fazer meio gordinho aqui, ó. Pra tá ficando aquele detalhe legal. Que a arma de Glock tem. Uou! Tá, beleza, gente. Agora é só tá fechando tudo, cara. É só tá cobrindo aqui. E depois tá adicionando alguns detalhes. Caramba, cara. Que sensação estranha. Olha isso. Eu tô dentro de um cano de uma pistola. Eu tô dentro de uma pistola, velho. Olha isso. Meu Deus. Que estranho. Parece que eu sou minúsculo. O buraco da pistola tem que ser mais ou menos do meu tamanho. Eu acho que... Um pouco menor, né? Acho que desse tamanho aqui, né? Eu vou ter que medir. Eu vou usar o foguete como referência do tamanho do buraco da arma. Então vamos lá. Essa tá pegando aqui. Tá duplicando. E rotacionando, ó. Pronto. É, eu acho que essa largura aqui tá muito boa. Agora você tá encaixando lá na pistola. Só eu tentar detalhar tudo bonitinho aqui na arma. Nossa, cara. Toma. Olha só isso. Coloquei uma gravura aqui. Império Lontra. Que da hora, cara. Mas já detalhei tudo e tá pronta. E agora eu preciso tá fazendo um sistema dentro da pistola. E dando uma olhada no interior das armas, nós podemos ver que elas fazem uma grande pressão pra empurrar a bala. E qual o item aqui do build que tem força suficiente pra jogar qualquer coisa muito longe? Não é a mola. Mas sim, o imã. Então com esse mente eu já criei a munição e comecei a colocar dentro da pistola. Eu fiz de um tamanho razoável pra que ela coubesse ali e passasse certinho. Pra ter a certeza de que ela vai sair retinha, eu ajustei as laterais do cano, tá? Pra fixar bem a bala. E atrás eu fiz meio que uma trava pra bala não tá escorregando. Então eu iniciei o meu primeiro teste. Tá, eu só preciso tá apertando aqui. Meu Deus, cara. Que isso? Nossa, mas não foi quase nada. Nem teve força. Até que deu certo. Só que tinha um problema pra resolver. A bala não estabilizava de jeito nenhum. Ela sempre caía. Óbvio, não tem força suficiente pra continuar seguindo reto. Ó, eu vou tentar de novo. Meu Deus. Cara, vai muito alto. Só que ela não continua. Nem chega na primeira fase. Que saco. Então eu coloquei um foguete pra tá impulsionando mais ainda e tendo mais força. Oxi. Pera aí. Tá, eu acho que agora vai. Caraca. Meu Deus. Mano. Que que foi isso, cara? Até saí da munição, velho. Eu preciso tá bolando um jeito de estabilizar o projétil pra que ele chegue até o final, cara. A única coisa que eu tinha pensado era os balões. Então eu coloquei um na frente e um atrás pra assim tá deixando a bala sempre em linha reta. Também fui rotacionar a pistola, já que a gente não precisa mais de altitude e sim de precisão. Tá, agora tem que funcionar, cara. Bora lá. Go! Meu Deus. Meu Deus, cara. Oxi. Que que é isso? Não sei se os balões... Oxi. Calma. Meu Deus. Estabilizou, mas tá errado. Calma, tá batendo em tudo. É, cara. Balão não dá certo não, velho. Então o que poderia dar certo pra essa farm tá funcionando, cara? E foi aí que eu parei e pensei. Qual item que faz qualquer coisa estabilizar aqui no build? Seja jato ou qualquer coisa, cara. Ai, deixa eu ver uma coisa. Tirar aqui. Ó, tá torto. Estabilizou. É isso, cara. É o bolo. Meu Deus. Tá, então é só a gente tá entrando aqui. Tá colocando o bolo. Beleza. E usar alguma jetpack pra me manter no ar também. E esse cachorro latindo aí no fundo não liga não, tá? É só a cadela da minha vizinha. Será que agora vai tá funcionando, gente? Vamos lá. Eu vou tá ativando o imã aqui. Ativou o imã e ativa isso. Ok. Meu Deus. A bala estabilizou. E agora eu tô parado no ar porque eu tô usando a jetpack. Meu Deus, cara. É muito rápido. É muito rápido. Olha isso. Já cheguei no final. E já posso tá pegando a recompensa. E quando estabiliza, ó. É só tá indo no final que nem uma bala. Olha isso, cara. Meu Deus. Nossa. O que que aconteceu ali? Nossa, a bala foi embora. Só ficou eu. Que isso, véi. E agora só tá pegando o tesouro de novo. É bem rápido. Essa farm é genial, cara. Eu sou o homem bala. Vamos ver assim, ó. Bem de frente. Será que eu consigo? Cliquei ali, ó. Nossa. Meu Deus, cara. A arma... Nossa. O tiro saiu todo torto. Que isso? É um jeito rápido, criativo e divertido de tá farmando, cara. Que tiro potente. Olha só. Agora passei pela primeira fase. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. No... Ai, meu Deus, cara. É muito rápido. Eu acho que eu vou ficar um bom tempo farmando aqui. Porque eu não consigo enjoar dessas coisas, cara. É muito legal, véi. Mas eu queria avisar que eu criei uma playlist de farms aqui no canal. De algumas farms que eu já fiz, meu Deus. E se você quiser tá dando uma olhada, vai tá aqui do lado, beleza? Tem até uma farm bem cruel, cara. Ai, caramba. Que que tá acontecendo, véi? Bom, então eu vou ficando rico aqui. E é isso. Falou.